Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e eu vou fazer um almoço aqui, eu resolvi gravar porque eu vou fazer um almoço, um macarrão gravatinha com molho vermelho, molho de carne moída, bacon calabresa e um creme de leite junto que fica maravilhoso. Então vamos lá pessoal. Os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Mas eu vou usar meio quilo de carne moída, um pedaço de bacon, uma calabresa, dois molhos, um creme de leite e o macarrão aí, alho e cebola, gente, caldo quinoa de bacon. Gente, não repara aí na minha panela porque ela escureceu, acho que eu fervi água, ela escureceu, ainda preciso saber como que eu faço para clarear minhas panelas, acho que me falaram que era limão e tudo mais. Primeiramente pessoal, eu coloco aqui ó, o bacon picado e eu gosto de primeiramente deixar o bacon dourando, tá? Você pode esperar a gordurinha do bacon sair, mas eu coloquei um pouquinho de azeite junto, tá? Ou óleo, tanto faz. Aqui eu coloquei a água para ferver e eu gosto de colocar o óleo e o sal na água do macarrão só quando começa a fervura, tá? É importante isso. Pessoal, vamos lá. Aí agora que dourou o meu bacon, eu coloquei um pouco da calabresa, tá? E picado, uma calabresa só, aí eu deixo dourar muito, 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 muito. E aí depois eu coloco o alho e cebola, um caldo quinoa, dessovo o caldo quinoa, tá vendo aqui ó? Porque fica gostoso, é tipo como você desse uma temperada na carne moída, gente. É muito importante esse passo a passo, vai dar um sabor muito mais gostoso no seu molho, na sua carne moída também. Tá tudo bem douradinho, o alho, a cebola vai ficar douradinho, eu colocar dois caldo quinoa de bacon, vou dissolver, aí depois, aí agora eu coloquei a carne moída, tá gente? Já dissolvi o caldo quinoa lá, amasso mesmo, espero ele amassar. Aí eu coloco aqui. E aí, pessoal, mexer muito até os granulos da carne moída estar bem fritinho, bem cozido, para não ficar com aquele gosto de carne mal frita, gente. Então, tem que ter paciência aí, ó, vai mexendo até ele chegar no ponto. Demora um pouquinho, mas fica maravilhoso, tá? Senão vai ficar aquele gosto de carne moída, é, mal, mal cozida, né gente? Não fica com gosto bom, tá? Então, deixa ela aí cozinhando. Agora eu vou colocar aqui meu macarrão, que já está, já está fervendo, já coloquei óleo na água e já coloquei uma colher de sal, tá? Aqui ó, cozinha de 14 a 16 minutos, é a mesma coisa, não tem dor de cabeça, tá? Esse macarrãozinho aqui, eu compreendo o Carrefour, ele é pouquinho, gente, não rende muito não, mas uma refeição mesmo, viu? Olha aqui, ó, eu já coloquei aqui, vou dar uma mexida, tá? Quando ele estiver no ponto, eu vou tirar ele, escorrer lá uma lavada e vou fazer uma temperada aí com alho e sal. Aqui a carne moída, que já está quase pronta, porém, eu coloquei um pouquinho de orégano. Não vou colocar muito tempero, pessoal, porque o bacon já dá um super tempero, já tem caldo quinoa de bacon, a calabresa também e acaba que eu nem precisa pôr sal por causa do bacon e tudo mais. E aí, quando, tá vendo que ela tá bem fritinha, ó? Tá bem fritinha, assim que eu gosto. Já dei uma mexida aqui no macarrão, agora que ela tá bem fritinha mesmo, gente, ó, presta atenção, tem que estar assim, porque pra você ficar, pra ficar maravilhoso o seu molho. Eu não ponho seleta nesse molho, porque esse daí fica um clássico, gente. Esse molho aqui você pode fazer pra fazer lasanha, fica maravilhoso, tá? O gosto do bacon na carne moída é fantástico. Então, a carne moída, tá, vou dar uma fervura nele. Agora, depois da fervura, eu vou colocar o creme de leite e vou continuar mexendo. O macarrão eu já tirei, eu escorri o macarrão e dei uma lavada no macarrão, tá escorrendo ali. Agora eu vou pôr aqui o creme de leite e vou fazer o temperinho do macarrão alho e óleo, tá? Eu gosto de deixar separado. E eu só coloco na travessa o que a gente vai comer na hora, tá, gente? Aqui tem um meio quilo de carne moída, né? Uma calabresilinha, um bacon, só que vai sobrar molho. E eu sempre faço um pouco a mais, porque eu sempre gosto de congelar um pouquinho, porque às vezes tá corrido uma refeição, ou às vezes só o meu marido que vai ter que jantar ou vai levar marmita, aí eu pego um potinho no freezer, eu não preciso sair correndo fazer janta ou almoço, entendeu? Se acontecer de eu não almoçar ou não jantar no dia ou acontecer de já ter alguma refeição, né? Então, tipo assim, final de tarde tomei café, eu aí não estou com fome na janta, gente, eu não vou comer, só que meu marido leva marmita, entendeu? Aí eu pego um potinho lá de molho, faço um macarrãozinho só pra ele levar e pronto, entendeu? Não preciso fazer uma janta completa. Olha aqui, ó, esse molho rosê fica um espetáculo, de verdade, pra fazer macarrão, fazer uma lasanha, hum, ó, tá vendo aqui, ó? Aí aqui eu coloquei o azeite, o alho e a cebola, tá? Vou dar uma dourada e aí eu vou colocar o macarrão pra dar uma temperadinha no macarrão. Eu não misturo tudo junto o macarrão com o molho, porque o macarrão puxa todo o molho, aí fica aquele macarrão, né? Só na hora de servir, que eu coloco na travessa na mesa, aí eu misturo o macarrão com o molho, que a gente vai comer na hora, tá, gente? Eu deixo separado assim, ó. Tá vendo aí, ó? Tá tudo pronto, uma delícia, um espetáculo. Gente, é gostoso sim, faça desse, o molho rosê fica um espetáculo, ó, essa aqui é a marmita do meu marido, que eu já fiz, né? Pus a carne moidinha aqui, tá uma delícia. Esse aqui, ó, misturo só na hora de servir, ó, tá lindo, maravilhoso, gostoso, tudo de bom. É um macarrão que fica com molho cremoso, gente. Uma delícia! Teste aí, e escreva aqui nos comentários, tá, pessoal? E aí, é isso aí, pessoal, tá pronto os ingredientes, vou deixar na descrição do vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, peço pra você deixar seu like, se inscrever no canal, e até o próximo vídeo, tchau!